Estamos aqui, indo para o Tiariti e olha só o que a gente encontrou no caminho. Oi! Oi, Hannah Grace! A Margaret falou muito. Tá filmando? Ai, que lindo! Pega no colo, de novo! Pega no colo! Pode tirar uma foto de você aqui? Bom dia! Oi! Eu também quero! Vai lá, filha, que nós vamos fotografar. Pega o macaquinho lá na tua perna. Peraí, filmar é como? Tá filmando, mãe! Traga o vídeo, mãe! Pega no braço! Ai, tem medo de ser o vídeo! Olha aí, gente! Oi! Pega! Pega! Vou pegar ele, tá maluca? Tá aqui! Vai lá! Coelho é naquilo! Tá filmando, mãe? Obrigado.